Nós cuidamos da sua clínica enquanto você cuida do mais importante, os seus pacientes. Desde 2016, nós temos o propósito de te ajudar a aproveitar todas as oportunidades da saúde digital, garantindo a sua autoridade e a otimização do seu tempo. O TI Clinic foi pensado para o seu cotidiano. Por isso, as nossas funcionalidades se encaixam nas necessidades da sua clínica. Nele, você encontra prontuário eletrônico, agenda online, telemedicina, prescritor digital, relatórios inteligentes, financeiro, módulo marketing para se relacionar com seus pacientes e muito mais. Além disso, só com o TI Clinic você encontra o benefício exclusivo do portal do paciente, podendo mapear toda a linha do tempo e todo o histórico de saúde da pessoa que mais importa, o seu paciente. Vem com a gente e conheça a transformação digital. Vem com a gente e conheça a transformação digital.